A Amazon lançou a primeira temporada de Fallout e nesse primeiro episódio, um quadro novo aqui no canal, eu vou trazer pra vocês a análise do início desse universo. Fallout é boa? Honra os jogos? Vale a pena assistir? Essas e outras perguntas que você possa ter serão respondidas nesse vídeo com a nossa opinião e claro, sem nenhum spoiler pra você não estragar a sua experiência. Ao fim do vídeo vocês também vão descobrir a nota do portal pra essa temporada, então fica até o final e não esquece de já deixar o seu like e se inscrever. Vai começar o primeiro, Pitaco do Portal. Fallout é produzida pela Prime Video e foi lançada exclusivamente pro streaming da Amazon. Nos bastidores há nomes de peso como Jonathan Nolan, sim, o irmão do Christopher Nolan, e ele dirige 3 dos episódios, além de contar com um elenco de altíssimo nível, como Walton Goggins, Ella Purnell e Aaron Morton, que fazem os 3 nomes que protagonizam a série. A série ganhou sua primeira temporada esse ano e a segunda temporada já está confirmada pra acontecer, devido ao sucesso que essa primeira vem alcançando. Mas é pra tudo isso mesmo? Bom, vamos por partes pra gente responder essa pergunta. Vamos começar pelo ponto alto de toda a série pra mim que está nitidamente na sua direção de arte. Os cenários, figurinos, objetos e toda a ambientação dos jogos tá ali. Eu não lembro de nenhuma outra adaptação de games pro cinema que teve tanto sucesso assim em reproduzir a sensação visual que o game passa. Em todos os aspectos, foi nítido o cuidado que a equipe de arte teve em trabalhar todos os elementos em uma escala maior, com cores características, e o respeito a essa ambientação nas variadas linhas do tempo e espaço que a série se propõe a retratar. Por exemplo, as cenas antes da guerra, com um estilo de arte todo em retrofuturismo, aquela pegada dos anos 50 misturado com tecnologias muito avançadas. Também tem a superfície, que é devastada pela guerra nuclear e é repleta de vilas e comerciantes estranhos, que lembram muito os primeiros episódios de Star Wars, com aquelas vilas de Tatooine, que passavam uma sensação bem parecida. E é claro, o ambiente dos vaults, que transmitem a sensação desse lugar perfeito, mas que parece sempre estar escondendo alguma coisa de você, com metais desgastados, trancas enormes e ao mesmo tempo repleto de uma decoração artificial e otimista. Até mesmo os Pip-Boys e objetos clássicos dos games, como as armas, foram devidamente retratados, então se você busca uma adaptação fiel nesse quesito, pode ficar tranquilo que Fallout entrega exatamente tudo e mais um pouco do que promete. Passando pro segundo ponto, que também chama muita atenção na série, é a sua escrita. Fallout tem muito sucesso ao pular entre diferentes linhas do tempo e nos manter entretidos em todas elas, além de deixar muito claro quem são esses três protagonistas que iremos acompanhar desde o início. Após o primeiro episódio, que eu considerei um dos mais fracos da série nesse aspecto, e com a introdução do personagem de Walton Goggins, o Go, a série cresce muito em ritmo e intensidade, e após o segundo episódio, se você ainda tinha dúvidas em relação à série, você é fisgado por ela definitivamente. Os personagens são muito bem sucedidos em nos apresentar todos os pontos que importam, suas falhas, seus objetivos, suas características e virtudes, e também passam a possibilidade de vislumbrarmos esse arco claramente, e aí talvez possa ser um ponto negativo. A série te surpreende pouco em relação ao que esperar que vá acontecer com esses personagens, porque você entende quais são as jornadas deles muito rapidamente. Então por isso, em alguns momentos a série fica redondinha até demais, e sente falta de algumas surpresas, mas isso é um ponto bem pequeno, você não vai ficar entediado assistindo, porque apesar de ser um pouco previsível, a série sabe criar boas situações e cenas que te mantém ali, entretido e querendo assistir mais. Acho que a construção de mundo é muito bem feita, e isso respingou na direção de arte em outros pontos da série, que falei na primeira parte do vídeo, e isso cria uma sensação e uma vontade de descobrir as particularidades desse universo, um universo que desde os games é um prato cheio em originalidade. Agora falando sobre a fotografia da série, eu acho que a coisa mais importante a se dizer é que ela potencializa a direção de arte e outros aspectos de produção. Ou seja, ela não é nada de outro mundo, as iluminações são bem realizadas, os planos são interessantes do ponto de vista da imagem, mas a fotografia é definitivamente uma coadjuvante ali, em momento nenhum ela tenta ser a protagonista. E isso não é nenhum defeito, porque apesar de não ser um ponto que chama atenção, a gigantesca equipe de fotografia da série faz a sua parte de forma satisfatória, e você não vai sair falando que a série estava feia, pouco dramática ou escura demais. Acho que o mesmo vale para o som e todos os efeitos sonoros e design de som em geral. Você não vai encontrar sons tão característicos que vão te fazer lembrar deles quando você for falar da série para outra pessoa, como acontece com Star Wars, por exemplo. Mas as texturas e intensidades, elas te integram ao universo de uma forma satisfatória o suficiente. Dentro do áudio, o ponto que chama mais atenção realmente é a trilha sonora, que se aproveita muito bem do retrofuturismo para usar e abusar de canções e hits antigos, que, assim como no game, criam um contraste que funciona muito bem. Agora falando sobre a direção, e esse talvez seja o ponto que mais me incomodou dentro da série. Parece que em muitos momentos a série ainda não decidiu seu tom completamente, e a direção passa por isso de forma negativa, principalmente no direcionamento dos atores. Em alguns momentos você entende que a série está preocupada em ser cômica, e tudo bem, tá tudo certo, ela funciona muito bem. Mas momentos mais dramáticos parecem não alcançar isso de forma bem sucedida. Parece que os atores não foram bem direcionados em como virar a chave de um momento para o outro, se é que essa era realmente a intenção dos criadores. Então, em muitos momentos, fica difícil de comprar o que você vê em cena, porque apesar de ser um ambiente ficcional, alguns personagens parecem super humanos ao nem reagir, possuindo enormes ferimentos ou mutilações, por exemplo. E ok, eu entendo que faz parte do humor, e apesar de me incomodar, não atrapalhou completamente a minha experiência, mas depois que você percebe esses momentos uma vez, duas vezes, você pode ficar incomodado, e aí você vai ter razão. O problema não é ser caricato, ou suspender a realidade num ambiente de fantasia, o problema é não ter uma regra e base bem definidas para fazer isso, sem afetar a experiência de quem está assistindo. E dentro desse aspecto, eu fico bem curioso para saber como a série irá se sair nessa segunda temporada. Será que ela vai tentar ser mais cômica? Será que ela vai tentar ser mais dramática? Bom, fica aí o questionamento. Agora falando especificamente sobre os atores, eu acho que todos eles estão bem na série, mas assim como o som e a fotografia, eu não achei atuações espetaculares, ao ponto de você esperar ver um momento gigantesco de algum deles. Acho que até pela confusão de tom, que acontece em alguns momentos, sendo um problema da direção, isso acaba resvalando nos atores, que ao invés de entregar melhores performances cômicas ou dramáticas, estão presos nesse meio termo. Então é difícil você chegar a um nível muito bom, quando você precisa alternar entre as duas coisas, sem saber exatamente o que você tem que fazer. Mas apesar disso, a série foi muito bem, em dar o protagonismo central a Ella Purnell, que de todos ali foi a que mais brilhou em entregar uma personagem icônica, que vai se tornar uma figura bem presente entre cosplayers e fãs no futuro. Vocês podem me cobrar. Em relação aos efeitos visuais, há dois grandes pontos. Todos os efeitos práticos e soluções práticas, ou seja, sem uso de computação gráfica, foram tremendos acertos, e acredito que foram o ponto alto nesse setor. Já falando sobre a computação gráfica, o CGI, eu não acredito que a série foi tão bem sucedida assim. Não chega a ser ruim, como algumas porcarias recentes da Marvel, por exemplo, mas você fica com a sensação que em futuras temporadas, isso pode crescer e ficar ainda melhor. De uma forma geral, Fallout faz o dever de casa muito bem, e muito melhor do que outras adaptações de games recentes, entregando um universo muito bem adaptado, e um início satisfatório para quem procura um universo novo, de ficção científica e fantasia, que se distancia das coisas mais clássicas que a gente está acostumado. A série tem muitos pontos para melhorar e se definir, mas ainda assim se mostra como um ótimo início, e uma tremenda boa surpresa para os seriados nesse ano. Considerando tudo isso, eu acredito que a série mereça 4 portais de 5, e podemos dizer que é uma boa série e uma ótima adaptação dos games. Gostou dessa nossa primeira análise? Quer ver outras séries, filmes e jogos sendo analisados nos pitacos do portal? Então deixa aí nos comentários e não se esquece de deixar seu like se você ainda não fez isso, e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. É isso, um abraço e até a próxima dimensão!